Aceita, meu amor, que hoje eu tô com uma das vozes mais importantes da música paraense, Valéria Paiva, muito obrigado por estar com a gente. Prazer, né, tá aqui, obrigada pelo convite, pra gente bater esse papo maravilhoso sobre o que eu amo, que é o brega. Valéria, eu queria começar falando sobre, eu acho que é um dos discos mais importantes da música paraense, quiçá brasileira, que é o Na Onda das Aparelhagens, que ele marca o início do Fruto Sensual, como essa banda que trouxe um olhar da gente para as aparelhagens, para a música de periferia, de uma forma muito contundente, né? Olha, eu venho de bandas de baile, eu tô com 37 anos de carreira, né, e eu venho de bandas de baile, então assim, quando surgiu o Fruto Sensual, a gente já levou um tempo para começar, quando foi em 2001, acredito, dois mil, na verdade, vamos começar a gravar, vamos gravar um CD. Aí os compositores, era aquele valor que eu não tinha dinheiro, com certeza, para pagar, é um valor correto, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Não dava para bancar. Não dava para bancar. Então eu consegui uns patrocinadores, consegui umas músicas, vamos gravar no estúdio. Falei com alguns amigos, eles facilitaram para mim, só que a gente precisava sobreviver. E aí os DJs, para fazer do show, e os DJs diziam assim, olha, eu te dou 300 reais para te gravar uma música de aparelhagem para mim. Eu disse, não é que é o seguinte, eu como cantora de banda de baile, eu tenho um gosto muito eclético para a música. Pode crer. Que vai assim, de Dalva de Oliveira até Nirvana, aí vem passando por Jane Joplin, e assim, é uma coisa muito, minha cabeça é uma loucura. Eu disse, eu vou pegar essas músicas que eu gosto, internacionais, e vou transformá-las em prega. E vou fazer uma música, uma letra apaixonada, e vou meter, como quem não quer nada, o nome de uma aparelhagem. Fiz a primeira, fiz a segunda, começaram a gostar, foi de boca e bagar, e pronto. Aí foi aquela explosão, né, que eu nem mesmo, até hoje, realmente a ficha não caiu para mim. A música do Está No Ar, ela é uma, acho que é uma versão daquela Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Taylor, né, mas eu queria saber a história dela, o que que tá por trás. Tem gerações que já vão para o meu show, assim, de avó, mãe, e diz, olha, a minha mãe, eu tenho uma amiga, inclusive, é uma famosa, que ela disse, eu fui feita ao som de Está No Ar. Uau! Ela fala, olha, é uma famosa, ela diz, eu fui feita ao som de Está No Ar, e minha mãe e meu pai são apaixonados por essa música. Enfim, cada Está No Ar, ela tem uma magia, ela tem uma curiosidade. Eu escrevi a primeira letra de Está No Ar numa agenda, e no dia que eu fui gravar, porque tinha essa brincadeira de eu fazer música, né, porque em 10 minutos, em 15 minutos, eu fazia uma letra. Então, o Está No Ar, eu já tinha feito a letra. Quando eu procurei para gravar, tinham arrancado a letra da agenda. Eu disse, e agora, como é que eu vou gravar? Aí meu sócio disse, olha, tu vai te vira, tu tem 15 minutos, 20 minutos para fazer outra letra que a gente já vai gravar. Aí eu fui, bastou sair a primeira palavra, a primeira frase, né? A abençoada está no ar. Pronto, aí o resto fluiu. E como é que tu vês hoje as novas gerações que fazem brega, que tentam dar o seu toque no brega, colocar ali o seu temperinho para fazer uma música diferenciada? Sente que está acontecendo isso hoje, ou está faltando curiosidade dessa galera para fazer música nova? Olha, algumas coisas me alegram, outras me entristecem. O brega, ele é muito rico, em todas as suas vertentes, em tudo. Ele é riquíssimo na dança, nos figurinos, né, nos figurinos. O brega é glamour. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que a gente, as cantoras de brega, elas gastam quase o valor de um cachê no figurino. Entendeu? E assim, ela muito, e ela dá para fazer para você pegar e fazer muita coisa com uma música. Dá para você criar em cima daquilo, seja um sintetizador. Na minha época eu coloquei uma percussão mais alta, um sintetizador. Então, dá para você pegar aquele ritmo que já existe, tanto o tecnomelody, como o eletromelody, ou o trem, e tudo. E dá para você criar, botar o teu tempero. Porque o brega, ele é muito rico. O que me entristece é ver que muitas pessoas estão com preguiça de criar e estão pegando muitas músicas. Eu sei que é natural pegar muitas músicas de fora e transformar isso, mas eu acho que está faltando um pouco aquela criatividade, aquele amor pelo ritmo, né. Eu sou cantora, eu não me considero uma cantora de brega. Apesar de levantar a bandeira, amar o meu brega, mas eu canto. Eu sou do samba, eu sou do bolero, né, eu canto todos os ritmos, né, eu canto todos os ritmos. Aconteceu de a tua projeção vir também ligada ao brega, mas... O brega me deu... Mas onde tem música, tu estás, eu saquei. Só que eu pego o meu brega e eu respeito, entendeu? Quando eu vou cantar brega, até no meu show eu canto de todos os tipos de brega, de 90, da década de 90 até agora. Pode crer. E no palco, como é que tu... De onde tu traz todas essas energias que te fazem essa explosão doida, assim, que a gente vê? Antigamente a gente tinha bailarinos, tinha banda completa, hoje em dia a gente enxugou um pouco, nós reduzimos, né, só eu, um baixista, um guitarrista, um percussão e um DJ. E eu cantando. Como eu tirei bailarinos do palco de cara, então eu tenho que preencher esse palco com meus imensos 1,53 de altura, né, que eu sou pequenininho. Mas fica uma gigante. Então o que eu faço é assim, às vezes eu tô bem naqueles dias de TPM e tudo, mas eu subo no palco e vejo o carinho que o público já na entrada, eu já sinto aquela energia, aquela coisa de arrepiar. É olho no olho e as músicas. E o repertório que mata todo, né? Eu acho que o repertório, modéstia à parte, o repertório do Fruto Sensual já é o show. Total. Graças a Deus, graças a Deus. Valéria, pra gente fechar com chave de ouro esse bate-papo, eu queria que tu trouxesse uma reflexão pra mim sobre qual é a importância do brega pra ti. Olha, o brega é muito, é de suma importância, porque ele gera empregos, né, ele movimenta o comércio, porque tem uma festa de aparelhagem, final de semana, as garotinhas vão todas comprar seus looks no comércio pra ir. Tem os músicos, os holds, os produtores, o festeiro, o catador de latinha, o segurança. É, eu acho que assim, por mais que eu passe o dia todo falando pra ti, eu não vou conseguir definir a importância. Porque o brega, eu acho que pro estado do Pará, não desmerecendo a nossa guitarrada, o nosso carimbó, mas hoje em dia o brega, ele é assim, a válvula de escape do paraense. E a minha também, né? E a minha também, quero te agradecer muito, eu já era teu fã. Obrigada. Sou muito mais depois dessa nossa conversa. Obrigada, Valéria. Então é isso, o Circuito de hoje fica por aqui pra conferir tudo o que foi ao ar nessa edição especial do Circuito. Acessa o canal do Portal Cultura no YouTube. E vocês ficam agora com o videoclipe Prometa, do Fruto Sensual. Circuito Conectando as Artes. E você, tchau. Até o próximo programa. Aceita, meu amor. Tá, meu bem. Eu te amo, mas queria te odiar. Me desarmo teu sorriso e teu olhar. Meu amor, por favor, prometa que vai se amir. Nunca mais vai lembrar de mim. Porque meu corpo te deseja o teu beijo. Meu coração te ama, minha paixão. Minha razão te odeia mais que tudo. Então, não. Não e não. Sim, você que vai ligar pra mim. E eu vou dizer sim. Eu não controlo minha paixão. Nem a razão. Se eu beber, eu vou te procurar. Te implorando pra fugir e me encontrar. Sim, eu sei. Eu vou me arrepender. Já vou ser. É amor, é paixão. Me confunde a razão. Te odiar com a força do coração. Porque meu corpo te deseja o teu beijo. Meu coração te ama, minha paixão. Minha razão te odeia mais que tudo. Então, não. Não e não. Sim, você que vai ligar pra mim. E eu vou dizer sim. Eu não controlo minha paixão. Nem a razão. Se eu beber, eu vou te procurar. Te implorando pra fugir e me encontrar. Sim, eu sei. Eu vou me arrepender. Já vou ser. É fruto sensual. Aceita, meu amor. The Best Music. DJ Mau. Mix Produções. Meu amor, por favor. Prometa que vai sumir. Nunca mais vai lembrar de mim. Porque meu corpo te deseja o teu beijo. Meu coração te ama, é minha paixão. Minha razão te odeia mais que tudo. Então, não. Não e não. Sim, você que vai ligar pra mim. E eu vou dizer sim. Sim, eu não controlo minha paixão. Nem a razão. Se eu beber, eu vou te procurar. Te implorando pra fugir e me encontrar. Sim, eu sei. Eu vou me arrepender. Já vou ser. Eu te amo, mas queria te hoje a me desarmar o teu sorriso e o teu olhar. Eu te amo, mas queria te hoje a me desarmar o teu sorriso e o teu olhar. Sim, eu sei. Sim, eu sei que vai ligar pra mim. E eu vou dizer sim. Eu não controlo minha paixão. Nem a razão. Se eu beber, eu vou te procurar. Te implorando pra fugir e me encontrar. Sim, eu sei. Eu vou me arrepender. Já vou ser. Eu te amo, mas queria te hoje a me desarmar o teu sorriso e o teu olhar. Eu te amo, mas queria te hoje a me desarmar o teu sorriso e o teu olhar. Eu te amo, mas queria te hoje a me desarmar o teu sorriso e o teu olhar.